Fala galera, novamente aqui com cogumelo comestível, esse aqui é o auriculária, ele lembra uma orelha, tanto na aparência quanto na textura, parece uma cartilagem. Então ele pode ser comestível, pode ser comido sem problema algum e tem uma brincadeira que as crianças fazem, crianças da tribo indígena lógico, se eu não me engano os Yanomamis, com esse cogumelo, como ele pode ser comido, ele pode ser levado à boca também sem problema. Você vai fazer um furinho aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem, aqui eu fiz um furinho, só puxei aqui, rasguei um pouquinho e eu posso assoprar agora. Aí sim, então essa é a brincadeira que as crianças indígenas fazem com esse tipo de cogumelo. Dá até uma esticada, né? Quai, seu app de vídeos curtos.